Imagina que eu quisesse construir o gráfico da função y igual a 2 seno de x. Essa função aqui, se você olhar, o a, que é essa parte que está somando, não tem. Então, se não tem o a, é porque o a é zero. E se o a é zero, é porque o gráfico não deslocou na vertical. E se você observar, você vai ver que não deslocou mesmo. Lembra, o original começava no zero e continua no zero. Aí alguém pode falar, tá, mas ele está indo agora no 2. A gente vai chegar lá. O que a gente está mexendo? A gente está mexendo nesse 2 aqui. Quem é esse 2? O 2, gente, esse 2, ele é o b. O b, ele é a amplitude do gráfico. Entende? A função comum, y igual a seno de x, o b equivale 1. Então, a amplitude dessa função é 1. Então, a amplitude é 1. Qual que vai ser a amplitude dessa função aqui? A amplitude dela vai ser 2. Então, entende. Quando a gente pensa na amplitude, a gente está esticando o gráfico. Se eu estou multiplicando aquela função por 2, vamos pensar naquela ideia da estrutura da função que a gente já viu. A função é y igual a 2 vezes o seno de x. Você consegue me dizer qual que é o valor máximo e qual que é o valor mínimo que essa função assume. Para isso, é só você dar uma analisada na estrutura. Aqui tem um seno de x. O valor máximo do seno é 1. O valor mínimo do seno é menos 1. Quando o seno for 1, o que vai ser o y máximo aqui? O y máximo vai ser 2 vezes 1, que vai dar 2. Quando o seno for menos 1, a gente vai ter o y mínimo. O que vai ser o y mínimo? Menos 2. Lembra que o seno comum, o valor máximo dele é 1 e o valor mínimo é menos 1? Esse aqui a gente esticou. O valor máximo dele agora é 2 e o valor mínimo dele é menos 2. Então, quando você mexe no b, você está mexendo na amplitude. Então, o gráfico vai esticar ou vai encolher. Como assim? Como assim encolher? Não vou colocar o exemplo aqui, não. Mas imagina uma função assim, ó. y igual a 1 terço do seno de x. Imagina isso. Se o meu b ali fosse 1 terço, qual seria o valor máximo dessa função? Se eu ia trocar o seno aqui por 1, o valor máximo seria 1 terço. Ia trocar o seno por menos 1, o valor máximo seria menos 1 terço. Então, o gráfico que estava lá no mais 1 e menos 1, ele ia ficar exprimido. Então, a amplitude vai falar sobre isso. Se o gráfico está esticado, se ele está comprimido ou se ele está normal. Tudo vai depender do b. Então, a amplitude vai ser o b. Simples assim. Então, se ele te der lá uma função e te perguntar alguma coisa referente à amplitude, você vai simplesmente olhar para o b. Repara no que eu fiz aqui, ó, só para ilustrar. Fiz uma tabelinha, ó. O que está de verde são os nossos pares ordenados. Aqui eu coloquei o valor que eu sei calcular. Coloquei 0, 90. Aí eu calculei seno de 0. Só que a nossa função não é seno. É duas vezes... o seno, desculpa. Duas vezes 0 dá 0. Duas vezes 1 dá 2. Duas vezes 0 dá 0. E assim por diante. E aí a gente consegue construir esse gráfico. Só que olhando assim, você pode ficar meio perdido. Eu vou te mostrar o gráfico original. para você ver qual que foi a diferença, o que que de fato aconteceu. Esse que está de azul é a função original, ó. Valor máximo, 1, valor mínimo, menos 1. O que está de vermelho é a função y igual a duas vezes o seno de x. Repara no que aconteceu. Aqui ampliou, ó. O que estava... o ponto que estava aqui esticou. Esse ponto que estava aqui esticou. Aí você deve pensar, mas no outro aconteceu isso também. Não. No outro gráfico não foi esticado. Ele simplesmente foi movimentado na vertical. Essa é a diferença. Quando você mexe no A, você movimenta o gráfico. Quando você mexe no B, você estica ou comprime o gráfico. E esse vai ter que ser o cuidado que você vai ter que tomar. Então o B vai falar para nós a respeito da amplitude. Observe. De novo, a gente não mexeu no período. O período aqui, ó, é 2π. Qual que era o período original? 2π também. 2π também. 3. O período aqui. 2 permissão. 2. 3. 5. Obrigado.